Em Miguelópolis foi deflagrada a quarta fase da operação Cartas em Branco do Gaeco. Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos. O médico Adriano Moisés Cristino foi preso por suspeita de desviar quase 300 mil reais da Santa Casa. A defesa afirmou que vai entrar com pedido de habeas corpus.